Estou aqui junto com o Kleber vendo essa paisagem, que na minha opinião é a mais bela paisagem da área urbana de Teresina, que é a Floresta Fossa. O Parque da Floresta Fossa inclui os dois lados do rio. Do lado ali da Ilhotas, nós teremos a construção de uma passarela para observação do espaço. Teremos um centro de atendimento turista e ao mesmo tempo um centro para que nós possamos colocar a história desta floresta. Do outro lado, o lado já voltado aqui para o bairro dos noivos, nós teremos um espaço que será aproveitado para muito lazer das famílias de Teresina. E é importante salientar que vai ser o primeiro parque que incorpora os rios da nossa cidade, no caso, nosso querido Rio Puti. Nós vamos continuar com este programa, qualificando os espaços públicos para que as famílias possam estar presentes, com segurança, muita segurança, para que todos possam visitar e desfrutar o que nossa cidade tem de melhor. Já iniciamos as obras de estruturação do Parque da Floresta Fossa. Então, não tenho a menor dúvida de que essa beleza, dessa paisagem, vai se converter no parque mais belo da nossa cidade, no ponto turístico principal de Teresina.